O que está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo no mundo, é proposital. Conta mais sobre isso, porque quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... Ursal. Ursal. Fema. É, essa parada toda, tipo, parece que você tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas, não, elas são poderosas, são grandes. Qual é? Qual é? Quem que é? Quem que são? São uma só? São duas? Olha só, isso é notório, isso é de saber de muitos hoje. No início brincavam com isso, no início era só teoria da conspiração. Em 2018, tudo que eu falei a priori, muitas das coisas viraram meme, brincadeira, né? Mas depois as coisas foram se concretizando. Aí a loucura se tornou realidade, né? Quando foi falado, olha, vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o Fema, quando foi citado a própria Ursal, a Ursal está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição, no parágrafo único, você vai ver o desejo de construir uma sociedade latina-americana de nações. Está lá, está escrito. Abre aí, qualquer capítulo... A 4, parágrafo único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E o que é essa Ursal? Um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão? Eu vou falar o que é a Ursal, tá? A União da República Socialista da América Latina. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto, sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto, porque é uma corrente, é o que você acredita. Mas não fique em segredinho, não. Não fique em quatro paredes, escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe-se algo novo. Coloca a transformação para jogo. Mostra aí o que você tem. Assim como foi a questão da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma agenda, uma agência federal de gestão de emergência. Está superior ao presidente dos Estados Unidos. Ele passa o presidente da República do Brasil, ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho, a Constituição, eles rajam a Constituição e tomam o poder. Por que que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? Qual é a finalidade? Por que que eles estão fazendo milhões e milhões de abrigos? Caxões? O FEMA fez? Sim, é o FEMA que está por trás de caixões. Puxa essa notícia. Eu estou meio por fora, só para contextualizar a galera. É legal para você visualizar. Não, não. Eu realmente quero entender. Estou curioso. Então, no primeiro momento, quando você fala, é loucura quando você está falando isso. No primeiro momento, quando você solta... Que existem organizações mundiais secretas que têm alto poder político, eu tenho certeza que existe. Até porque você tem muitas pessoas muito influentes, elas com certeza conversam entre si, com certeza tem coluios entre si e com certeza eles não querem expor isso para todo mundo. Não faz nem sentido, entendeu? Vou falar uma real para os senhores, tá? Sabe essa briga toda interna nossa? De esquerda, direita. Ambos servem a eles. Ambos servem a eles. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são, da senhora? Nós temos, no alto da pirâmide, 13 famílias. E embaixo, um comitê de 300 pessoas. Coordenando e comandando tudo, meu irmão. Controla essa mídia que está em ação aqui agora. Eles derrubam isso aqui, fica todo mundo aí tenso porque fica sem. Eles controlam. A probabilidade deles derrubarem isso aqui hoje existe. Quanto mais verdade você falar, mais... Porque a loucura do passado começa a se tornar realidade. Começa a se tornar realidade. Qual é o grande cenário? Não tem como você olhar a transformação do Brasil olhando para o Brasil apenas. Tem que ser olhado a geopolítica de forma mundial. Aí você pega o cenário. Os Estados Unidos estão com uma potência mundial. Final da Primeira, Segunda Guerra principalmente, ele está com uma grande potência mundial. Só que a China está batendo a porta falando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí o que está acontecendo hoje. As pessoas não têm conhecimento. Taiwan. Taiwan. Observe o que está acontecendo no Taiwan hoje. Mas isso aí não é de hoje. Isso aí tem mais de 20 anos. Mas só que o conflito hoje está tenso. A China está cada vez mais querendo tomar controle de Taiwan. Estão falando de tecnologia avançadíssimas. Microchips avançadíssimos. Empresas. Tem uma empresa lá conhecida como TSMC. Essa empresa aí é uma potência para o mundo, meu irmão. A tecnologia depende diretamente para um país que é desse tamanho, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. E estamos aí agora vivendo uma tensão muito grande com os Estados Unidos e a China, querendo, porque a China coloca que é território dela. Os Estados Unidos tomou posse dela ali porque é um controle. Os Estados Unidos gostam de fazer guerra na casa dos outros. Então ele domina as regiões dos outros. Mas só que os Estados Unidos vêm perdendo tanta potência, ele vem perdendo potência ao ponto da Crimeia, junto com a Ucrânia. A Ucrânia e a Crimeia, até olhei lado a lado, a Rússia anexou a Crimeia a eles e os Estados Unidos ficou caladinho. Nem falou. Nem abriu a boca. E não fiquem surpresos se agora também não fizer nada nesse momento. E todos estão preocupados ao redor. O Japão está preocupado. A Austrália está preocupada. Os taiwaneses devem estar preocupados pra caralho, né? Estava tendo vários protestos lá fora do Otavo, não lembro. Eles estão preocupados ao mesmo tempo, eles ficam seguros porque a tecnologia que eles têm hoje só tem ali. Então eles falam assim, opa, não vão destruir aqui a gente por total. Então ali tem um cenário desse aqui. A preocupação, na verdade, no cenário mundo, como nós estamos falando, nós temos que ficar preocupados com as grandes potências. E quais são as grandes potências? Quais são as grandes potências do mundo e por que elas são as grandes potências? São países que você vai falar, pô, Paquistão é grande potência, Daciolo? É. Paquistão é grande potência. Ele tem bomba atômica, né? Coreia do Norte. É. Israel é, meu irmão. A China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. São nove países que tem bomba atômica. Que o doutor Enés falava e o pessoal brincava com ele. Entendeu? Esses países mandam. Esses países mandam. E é interessante dizer que a tensão está muito grande, meu irmão. Existe uma tensão muito grande e uma vez que a China toma Taiwan, automaticamente a China é a próxima potência mundial. E é a próxima potência mundial.